Eu vou dar um exemplo muito passageiro de um filme que quem não viu deve ver como lição de reflexão. Um grande filme argentino, do Zifron, Relatos Selvagens. São seis episódios de pessoas que infringem a ética. O primeiro, Pasternak, é um homem que reúne num Boeing todos seus inimigos e dirige esse Boeing. Coloca a namorada que o traiu, o professor que o reprovou no doutorado, o traidor, o amigo que deitou com a namorada, a professora do primário. Só não estão ali o pai e a mãe, mas o Boeing está se dirigindo para casa do pai e da mãe. Depois, quando houve o episódio na França do piloto alemão que jogou, isso foi considerado profético. Las Ratas fala de uma mulher que teve a vida desgraçada por um agiote que agora pretende ser político. Na Argentina, alguns criminosos se candidatam à política. É uma coisa terrível naquele país. Eu sei, vocês têm que entender essa diferença cultural. É brutal. Alguns criminosos para adquirirem inimportabilidade entram na política. É horrível, é horrível isso. E aqui está ele e ela decide se deve ou não colocar veneno na comida dele. A cozinheira é assustadora. Tem aquele sorriso e pega o veneno de rato e diz, está vencido. Será que faz mais mal ou menos mal o veneno vencido? É uma questão que eu nunca tinha pensado. Veneno vencido é bom ou é ruim? Uma questão curiosa. Ele, mas Fuerte trata de um atrito de trânsito no qual dois machos alfa morrem. Eu estou contando o filme, quem não viu, problema de vocês. Mas é que quem viu, vai ver e vale a pena mesmo assim. Dois homens morrem na definição do seu espaço. Dois homens morrem porque um cortou a frente do outro e um tem o carro melhor do que o outro. Este é uma das infrações éticas mais frequentes no nosso mundo. O trânsito que mata no Brasil 58 mil pessoas por ano. Mesmo o número de mortes da guerra do Vietnã. Os americanos perderam 58 mil soldados. Os vietnamitas, 2 milhões. É a questão do trânsito brasileiro. É uma infração de ética absoluta. Ricardo Darim faz o episódio do Sr. Bombita. Deve ser o único ator da Argentina, porque está em todos os filmes na Argentina. E faz um homem ético, trabalhador, engenheiro de demolição, que tem seu carro guinchado. E depois que isso se repete, ele tem uma ideia. Se eu enchesse o carro de explosivos e deixasse ele ser guinchado? Uma ideia interessante. Esse filme dá ideias. E eis que preso, ele encontra o respeito da família, dos colegas de trabalho e até de um preso quase estereotipado. E ele ganha um bolo com guincho e uma bombinha a bordo. La Propuesta fala de uma coisa... Isso é argentina, de um advogado sem ética. Eu sei, isso é argentina. Isso está se tratando de um outro país, outra cultura. Um advogado que deve livrar o filho deste homem rico de ter sido preso por ter matado uma mulher atropelada. Aí surge um policial corrupto. É muita coisa, né? Um advogado sem escrúpulos e um policial corrupto. E um homem rico que só quer livrar o dele, não importa a que preço. É um horror. É um horror uma coisa dessa. E o símbolo são arcadas de tubarões no escritório. Cada episódio tem um animal. E por fim, o meu preferido, até que a morte nos separe. Um casamento simpático. Ela preparou tudo. O casamento é um fenômeno da noiva. O noivo é um convidado importante, mas irrelevante. E eles estão felizes e ela faz o que nunca se deve fazer. Acesso ao WhatsApp dele. E descobre que ele está tendo um caso com a mulher do escritório no dia do casamento. Não esperou aquele prazo que os homens em geral são fiéis. Doze horas. Não, foi no dia. Tirando os aqui presentes. Foi no dia do casamento. Ela sobe ao telhado, quer se matar. Um cozinheiro a consola. Ela volta. E ela joga sobre ele a pior praga que uma mulher pode jogar. A coisa mais dura que se pode dizer ao marido. Eu nunca vou me separar de você. Vou ficar com você até o fim. Todos os dias. Isto, gente, é muita maldade. Isso é o limite da maldade humana. Vou ficar, vou dormir com você todos os dias, dia e noite. Dia e noite. E ali eles têm uma conversa dura. E o resultado dessa conversa é que se olham pela primeira vez, se amam e se apaixonam. Porque então eles gostavam de uma personagem. Agora eles se olham. Quem eles são? Duas pessoas traidoras. Porque ela teve relações com o cozinheiro no teto do buffet. E ele também já teve. O filme fez um sucesso imenso. É uma reflexão muito boa sobre ética que eu recomendo ao senhor. O filme fez um sucesso imenso. 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 Obrigado.